Esse é o momento da mulher ficar safada O rei sede que vá te amar e você vem rebolar na safada O ZW que pode chamar E você vem rebolar nessa parte DJ a Mulhama Taka tjeka tjeka Oi taka tjeka 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 Naka você toda vim com a marca Taka tjeka 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 Naka você toda vim com a marca Taka tjeka 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 Naka você toda vim com a marca O bai, you don't know how? O roja, you not you like the day to yard Natsu, Natsu 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 Natsu, Natsu Natsu, Natsu 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 DJ Amorim DJ Shasi DJ Amorim DJ Amorim DJ Amorim DJ Amorim DJ Amorim O bai ye donna haan O hoja ye na cheneke de tu yaara DJ Amorim DJ Shasi 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 DJ Shasi